vídeos sobre produtividade, sobre inteligência emocional, sobre muita PNL. Então, se você gostou, fica comigo até o final, porque eu vou dizer pra você exatamente quais são os sabotadores que estão roubando a sua energia de produtividade e como você faz pra mudar isso, pra você ser ainda mais produtivo e ser ainda muito mais assertivo. Talvez você vai usar isso pra sua vida pessoal ou pra sua vida profissional. Então, vem comigo pro primeiro sabotador. O primeiro sabotador que a gente fala aqui é conquistas que acontecem no seu dia, logo pela manhã. Imagine a seguinte situação, você já acorda e aí você já pega o celular. Esse é o primeiro ladrão que você vai ter de produtividade. Aí, Cardô, mas porra, eu pegar o celular é ladrão de produtividade? É, e eu vou te explicar o porquê disso. Imagine a seguinte situação, ah, e eu tô falando assim, né, não é porque você pega o seu celular pra só desligar o alarme, por exemplo, que tá tocando ali, que é o momento de você acordar, tá? Eu tô falando que quando você pega o celular pra usar ele de forma efetiva, no sentido de ver mídias sociais, responder WhatsApp, responder e-mail, acessar o Facebook e Instagram. Ah, mas, cara, o que isso tem a ver com produtividade? Tem tudo a ver. Imagine a seguinte situação, você já pega o seu celular e aí já tem aquela mensagem do seu cliente que você já começa a responder. Você já passa por seus e-mails e aí você já vê que tem problemas pra resolver e você já começa a trabalhar e resolver sem sair da cama. Eu sei que você é dessas pessoas que já querem se mostrar produtiva em cima da cama, mas olha só, esse é o principal ladrão. Por quê? Porque a gente, primeira coisa, a gente tem um banco executivo de tomada de decisão finito, ok? E se você já tá usando ele pra tomar decisões que não precisa nesse momento, ele já tá sugando a sua energia. Por quê? Se você se conecta com a energia de problema, se você se conecta com a energia, de falta de solução, de escassez, se você se conecta com essa energia, provavelmente o seu dia será dessa forma. Então imagine que você se conectou com uma energia negativa, por exemplo, não conseguiu resolver um problema, mas já ficou com aquele problema na cabeça. Não conseguiu responder ao seu cliente como deveria responder porque você precisa de um monte de informação, mas ficou com aquilo na cabeça. Você acessou o Facebook, Instagram ou qualquer outro tipo de site pra ver algum tipo de notícia e são notícias negativas e você enche sua cabeça de problemas, enche sua cabeça de negatividade. O que acontece com a sua energia? Bum! Sua energia vai lá pra baixo. Então a minha dica pra você mudar isso é sua primeira conquista do dia. Ao levantar, ao pegar e sair da sua cama, arrume sua cama se possível, por exemplo. É uma primeira conquista de vitória. Ou vá tomar um belo de um banho. É uma conquista de vitória. Tome um belo de um café. Uma conquista de vitória. vitória. Faça uma meditação. Uma das maiores conquistas que eu posso deixar pra você é medite. Se conecte com a energia da gratidão. Independente da sua religião, agradeça pelo momento que você está vivendo. Agradeça pelo momento que você está agora, de ter levantado, estar respirando, estar acordado. Porque isso vai elevar ainda mais a sua energia. Ou seja, se você se conecta com uma energia positiva, provavelmente o seu dia inteiro vai ser produtivo. Entende? A sua energia positiva vai fazer com que o seu dia seja muito mais positivo e com isso você vai ter muito mais produtividade. Então se liga no que eu estou te dizendo. Então evita se conectar com energias negativas pra que você seja ainda mais produtivo. Então a primeira dica que eu deixo pra você é evite pegar o seu celular logo pela manhã. Provavelmente, eu sei que você deve estar assim e falar, mas nossa, mas eu preciso ver porque minha empresa, porque isso, porque os meus analistas, os meus clientes. E eu sei disso porque eu já fiz isso por muitos anos. Pra você que me segue e conhece muito bem a minha história. E pra você que está chegando agora, se inscreve no meu canal aí e dá uma olhada nos meus vídeos que você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque isso foi testado comigo e é testado até hoje. Então vamos lá pra segunda dica que eu vou deixar pra você, pra que você tenha uma energia e seja muito mais produtivo no seu dia. Seja na sua vida pessoal, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos ou na sua vida profissional, na sua empresa ou sendo líder ou liderado. Então vem comigo pra segunda dica de hoje. A segunda dica de hoje é viver versus urgência. Será que você está vivendo hoje uma vida que tudo que você faz é urgente? Será que você está vivendo uma vida que tudo aquilo que você faz é nossa, eu preciso fazer isso agora, eu preciso correr. Será que você vive uma vida de ufa, ainda bem que eu consegui? Programe, se planeje, crie blocos no seu dia pra que você pare de viver uma vida de emergência. Pare de viver uma vida de tudo que você aconteça é urgente pra ser feito. Porque quando você faz tudo que é urgente, quer dizer que ou você não fez antes quando deveria fazer, ou alguém não fez antes e está delegando isso pra você. Ou seja, quantos nãos você está colocando na sua vida? Ou será que você é aquela pessoa que abraça o mundo? Ah, o fulano está com problema, o beltrano também aumenta. Ah, mas será que eu não consigo encaixar mais isso na minha vida? Ah, mas será que isso que era de responsabilidade da minha esposa, do meu marido, eu não consigo trazer pra mim? Será que isso eu posso fazer agora? Então você começa a se sobrecarregar de um monte de informação. Eu sei também que isso tem, e eu tô falando isso porque tem uma base científica por trás disso, eu vou te dizer qual é. Existe um neurotransmissor que a gente usa, que a gente gosta muito, que é da adrenalina. E será que você gosta de viver sob forte pressão pra que você possa gerar cada vez mais adrenalina? E quanto mais adrenalina você gera, mais você gosta disso? Já parou pra pensar que você pode estar deixando todas as suas coisas como urgente pra poder ter esse gostinho da adrenalina rolando em você? A adrenalina é uma das químicas cerebrais que geram no nosso corpo hoje mais viciantes. Por isso que algumas pessoas quando começam a fazer exercício físico, por exemplo, se viciam naquilo, na adrenalina? Porque você pode gerar adrenalina de muitas outras formas. Mas será que você tá usando o seu viver com urgência? Tudo é urgente, tudo é importante, tudo é um desafio somente pra gerar essa química pro seu corpo? Já parou pra pensar nisso? Então, a segunda forma que eu deixo pra você, que é um ladrão de energia, é você viver sob adrenalina. Porque isso faz com que sugue a sua energia. E se acontece isso logo pela manhã, suga a sua energia e a sua produtividade acaba caindo. Então, se liga nisso. Presta atenção de quantas atividades você tá fazendo que são urgentes de fato. Então, se liga. Comece a prestar atenção nas suas atividades do seu dia. Comece planejando as suas atividades pra que você comece diminuindo todas as atividades que são urgentes. E aí, eu entro na terceira dica do dia de hoje, que é... Será que as suas tarefas são tarefas importantes? Tarefas de produção ou são tarefas de ocupação? Essa terceira dica, acho que é a dica mais importante que eu trago pra você hoje, que são as tarefas de ocupações. Ricardo, mas o que que são tarefas de ocupações? Eu não tenho ideia do que são tarefas de ocupações. Tarefas de ocupações são tudo aquilo que te ocupa o seu dia, mas que faz com que você não chegue mais perto da sua meta, do seu sonho, da sua realidade que tem que ser vivida. Ah, tarefas de ocupações. Por exemplo, mexer no celular, no WhatsApp, Facebook é uma tarefa de ocupação. Tomar um café que era programado pra cinco minutos e aí você encontra os seus amigos ou amigas e fica falando final de semana por 30, 45 minutos é uma tarefa de ocupação. Ficar na internet, se você não é uma pessoa que mexe com isso, em sites de notícias que não agregam nada pro seu trabalho é uma tarefa de ocupação. Então, existem as tarefas de ocupações que são importantes, por exemplo, pagar conta, levar o filho na escola, isso são tarefas de ocupações, mas são tarefas importantes que tem que ser executada. Mas quantas tarefas na sua vida são de ocupações que não precisam ser executadas? A questão toda aqui é o quanto eu me ocupo ao invés de produzir. Sabe aquela história, e talvez você já tenha dito isso pra você mesmo ou pra outras pessoas, que é aquela frase assim, nossa, mas eu estou tão corrido, eu estou correndo tanto, eu estou fazendo tanto, como chega no final do dia, parece que eu não fiz nada. Já percebeu? Já parou pra falar assim, nossa, o dia tinha que ter 48 horas porque eu não consegui fazer um monte de coisa que eu tinha programado fazer? Então pode ser que você está se ocupando muito mais do que produzindo de fato, porque você não está tendo clareza do seu dia. Você não está tendo clareza do que você tem que fazer exatamente. E aí, entra as tarefas de urgência. Provavelmente você pode estar virando a agenda dos outros, fazendo tarefas para os outros e deixando de fazer as tarefas essenciais, que são tarefas pra você. Beleza? Então, essas foram as três dicas que eu deixo pra você, pra que você seja mais produtivo. Comece no seu dia tendo uma conquista, ao invés de gerar problemas. Comece a arrumar a cama, por exemplo, pra que você possa ter uma conquista. Se conecte com a energia da gratidão, pra que você possa ter mais conquistas logo pela manhã e fazendo com que o seu dia, então, assim suba, sendo muito mais produtivo. Evite viver sobre urgência, sobre as atividades que são urgentes. Eu sei que deve ser gostoso pra você sentir essa adrenalina, mas quanto mais você evitar esse tipo de atividade, mais produtivo você vai ser. E será que as suas tarefas são tarefas de ocupações ou tarefas de produção, de fato? Já parou pra pensar? Coloca no papel as suas tarefas do dia a dia e veja quantas delas foram realmente necessárias ou quantas delas te levaram mais perto daquilo que você precisava fazer. Beleza? Então, fica aqui mais uma dica do seu programador mental favorito, dizendo pra vocês um forte abraço e tchau!